E aí Fica, tudo bem? Aqui é o ChutaMem Hoje estou na minha main Deu vontade de jogar nela, eu estou quase na minha promo pro D1 Então, vamos lá Anrufabu faz esse patch, mas eu acho que o Ur continua mais forte do que ele E aproveitar que eu acho que eu nunca fiz um vídeo de 4 e 5 do Ur Ou será que eu já fiz? É, não imaginei que ia ser meu erro de Ur Não dá nada E que 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 Pra dar uma emoçãozinha Minha nossa, qual o universo que ele deve ser? Ah, como todo mundo sabe a T5 dá mais dano, não é mesmo? Todo código tem T5, quando você usa T5 ele dá mais dano obviamente Claro que não né, mas Vamos lá, nunca usei essas aqui em vídeo Eu acho que eu tentei gravar uma conquista que agora ficou muito boa, mas Ficou longa a partida e não devo postar Nem lembro que você se deu da mesma coisa ainda Tá bom, Lê, cala a boca Mais de Brace Brace é melhor Haley game, late game se ele tiver anti-haley não vai ser tão bom Esse aqui é o Barracuda aqui ó Barracuda lindão Ele deve estar muito desferrujado de Urla Ele deve estar muito desferrujado de Urla então perdoem os erros Cadê esse cara Cadê esse cara? Minions tem spawnado Coisas Coisas E aí Música É b que susto é e e Caralho o cara chega do além velho, ta louco Fez beats, eu não gosto de beats Caralho que tomando um puta dançudo Primeiro ativo ativo dele Calma pô, esse cara ta muito nervoso Não dá pra ser 360 mais com isso Felizmente Ele já caçou todos os cara esses dele, vou esperar minha vida ocorrer Enquanto isso, eu bailo pra você É né Ah, com essa skin aqui, o pulinho fica diferenciado Mas nem por que eu falhaço Ele não tem mais pot, então talvez o resto seja 1000 Minhas potes estão ficando ainda Vamos testar o elemento Isso vai perder Oi Oi É que eles não tem a mano pra usar um deles Hum Filho da puta, é só uma batata, meu deus do céu Mas ele não vai pegar o buff Caralho Fica olhando pro cara te dando basic mesmo Meu deus do céu É o que tá ficando muito tempo sem jogar com God Não tem nada de ficar E jogar a coisa direto no do Caralho Fast Blood pra um outro olho É meio merda A teoria da T5 dá mais dano É mentira Peguei o resto pra ele Ali que eu tô só em Botafogo Ele tem Botafogo Ele tem Botafogo Não vai valer a pena trocar tudo O que importa é a gente não cair muito pra atrasinho no nível Ele vai fazer uma morrer de dedo O Blue dele Vai dar uma vantagem boa pra ele Vamos testar o elemento Eu vou testar o elemento Eu vou testar o elemento Ele tá de red Vou tentar parar o back dele Ah, teve as bolas grandes Vamos testar o elemento Pegar o talento da B Tá sacando nível 1 ainda O Gold não tá tão diferente assim Ah, né? Ah, né? Ah, né? Ah, né? Ah, né? T Nay, tem um... Não só um... Vamos testar o elemento Vamos testar o elemento A GD está acabando agora, acabou Ah, não posso viver halvo da B que eu tenho que acontecer esse Red agora, não sei se vai dar tempo do Red nascer Ah é, o bônus de dano vai vir quando eu pegar a minha transformação que é daqui um Minion Ele está sem Bids eu acho, ele vai estar com mais esse daqui agora por causa da Wave, mas 3 stack não é muita coisa Acabou um pouco, ai vou tomar também Aí ó, acabou Agora eu virei o Bicho de Piruleta Ah, ele entregou o resto Uh, o Red ajudou bastante ali, acho que estou jogando muito mal velho, puta que pariu Ele fica muito piruleta quando ele transforma, quando eu comprei fiquei muito confuso Comprei sem gastar um centavo, eu joguei Chasers e a Chasers é semanalmente e dá gemas né, então Vai fazer defesa depois disso daqui Ou já, ou já, eu não sei se fazem da bola fechou no Gullet também Sei que estão fazendo da bola fechou em tudo agora, tem muito chato disso Tipo, eu faço também É tendo ou para a Asa ou para a Ezek Tô muito piruletinho, ai tem esse daqui também né Eu não tenho usado o olho mais, desde que ele foi bufado Ele era meu watch favorito, mas desde que ele foi bufado Desanimou Tem esse aqui também Eu tinha ficado feliz quando a T5 foi pro olho, mas quando eu vi os buffs Eu tinha ficado assim, ai caralho Ai caralho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí de novo Uff! Tem que concentrar essas partes Porque não da para ficar falando Eu já falei uma vez em outro vídeo que quando tiver na minha conta principal eu vou falar menos, opa, eu ia pular mais, né e eu não matando os minas, ops vou testar o da bola fichu com gold pra asa nisso, é nojento né, mas é a meta praticamente é defesa também, sabia eu não sabia o que fazer antes da defesa, se ele tá certo ou se eu tô certo toma aqueles snaps bastante, life steals, mentira se não pegou ainda acho que eu podia ter levado a frente, mas foda-se tô muito tranquilo já, tô muito na frente olha o da B ó, capetão indo pro inferno achando mesmo, eu vou fazer um vídeo dele de holier de skill é divertido ainda jogar com holier de skill eu gostava do holier, eu gostava muito do holier por isso, por causa dele ser um ADC de skill mas agora ele virou totalmente ADC mesmo ele virou totalmente ele virou até a sua Ai. Porque eu vou jogar um susto, mano. Tons dele gratuitamente. Eu não sei se nessa merda de WF Show faz a King Size ainda ou se faz a Toxic Blade ou Brawler no caso. Olha o Igloo. Pra eles seria melhor fazer anti-healing né, porque eu estou de Bracer. Tipo, é muito healing já. A bola dele nasceu, mas não dá tempo. Deu lá contestar aquilo. O jogo está sendo bem bom pra mim, tirando aquele Touch Blood que foi muito batata, puta que pariu. Se tu é novo no canal e vê aquela jogadinha, fique tranquilo, aquilo acontece com frequência. Tchau. 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 Tchau Tchau. Agora eu espero essa wave e fico full life de novo Porque faz sentido Ah, eu mandei muito longe Aí o videozinho Ah, eu acho que ele tava muito por cima porque ele pegou o first bridge do taunt Tá aí Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo video Falou!